Quem é o brasileiro que foi picado por uma das cobras mais venenosas do mundo e sobreviveu? Vamos conhecer Cícero. Cícero foi picado quando voltava de um trabalho de demarcação de terras lá no Amazonas. E o Cícero, gente, ele passou quatro dias na mata com dores fortíssimas, esperando o resgate. Ficou sem comida, sem água, sobreviveu comendo palmito. E quando o resgate chegou, a equipe precisou fazer cinco horas de caminhada para levá-lo para o hospital. Como é que ele conseguiu enfrentar tudo isso? Nós conversamos com o Cícero, o homem que sobreviveu à picada da maior serpente venenosa das Américas. Surucucu é que... Muito dente, morde muito. O bote, né? Da Surucucu, ele é maior do que das outras serpentes. Essa é a Surucucu Pico de Jaca, uma das serpentes mais perigosas do mundo. É muito perigoso mesmo. Com apenas 300 metros andados, eu fico picado por essa serpente. E saiu muito sangue na minha perna direita. E aí, eu não sabia da noção do perigo, né? Ela é considerada a maior serpente peçonhenta das Américas e a segunda maior do planeta. Imediatamente, eu falei, assumi a responsabilidade, falei que sim, seria um desafio para mim. Eles me informaram, né? Isso seria uma cobra muito venenosa. Me informaram o nome, imediatamente eu fui para a internet, pesquisei. Estava ficando desidratado, né? Estava com uma dor muito extrema, uma dor de zero, eu perguntei para ele a dor de zero a dez. Ele me informou nove, ou seja, um grau muito extremo para a dor. A Surucucu Pico de Jaca pode alcançar mais de três metros de comprimento. Tem escamas arrepiadas e cor alaranjada, que contrasta com as manchas escuras do dorso. Quem cruzar o caminho de uma Surucucu dessas e levar uma mordida, vai sofrer com a potência do veneno. Ele age rapidamente, provoca dores insuportáveis e mata. Mas um brasileiro sobreviveu ao perigo. Foram quatro dias dramáticos no meio da floresta à espera do resgate. Como ele conseguiu? Estou sentindo bastante dor, gente. Se você não sabe, eu perdi que eu estava sentindo a pena. Mas graças a Deus que foi só do joelho para baixo. No Brasil, a Surucucu vive em grande parte da Amazônia, em regiões de matas fechadas. Algo semelhante a esse cenário que a gente está vendo aqui. E foi exatamente lá que Cícero foi picado. Ele estava com outros dois colegas fazendo um trabalho de demarcação de terras distantes 34 quilômetros da estrada mais próxima, no município de Careiro, no Amazonas. Foi nessa caminhada de volta que ele foi picado pela serpente. Um morador da região que estava com o grupo foi buscar ajuda. Cícero tinha dificuldades de se mover. O veneno da cobra provocava ferimentos e muita dor na perna. Eu andei mais um quilômetro, aproximadamente um quilômetro. Aí foi onde travou tudo. A perna travou, aí não teve saída mais. A mata fechada dificultou o resgate e os três passaram quatro dias à espera do socorro. Ficaram sem comida e sem água. Sobreviveram comendo palmito fruto. O homem que saiu para pedir ajuda encontrou uma equipe do Ibama que trabalha no combate a incêndios florestais. Foi assim que os brigadistas souberam do pedido de socorro. Foi na metade da viagem que o pessoal do Ibama chegou. Eles andaram 17 caindo também. E nós com fome, porque não tínhamos mais comida. Eu estava comendo carinho com água. Sentimos muita dor. Palmito com sal. Não era só eu não. Era a equipe que estava a primeira vez ajudando. Como se tratava de uma mata bem densa, né? Uma mata bem fechada. Tinha alguns momentos que era difícil, porque era muito pau, muita vala. Aí foi feito todos os procedimentos, a aplicação do soro. Aí nós pernotamos lá mesmo na mata. O desafio dos brigadistas do Ibama foi grande. O acesso até Cícero era difícil. E quando tudo parecia estar perdido, o resgate finalmente chegou. Ele estava a 27 quilômetros da mata, né? Quando ele foi picado. O ambiente lá era muito difícil acesso, muito buraco, muita folha. Muito animal serpente, né? No caso, muito animal venenoso lá. Então, você pisava, as folhas vinham até a canela, a altura da canela, a altura do joelho. Jefti é técnico em enfermagem. A experiência dele foi fundamental para o resgate delicado. O brigadista disse que ficou surpreso ao ver que Cícero ainda estava lúcido, mesmo diante da gravidade da picada e depois de tanto tempo sem socorro. Enquanto ele estava sentindo muita dor na perna, muito inchada, né? Eu perguntei a ele uma escala de 0 a 10, né? Quanto seria mais ou menos a intensidade da dor? Ele me informou 9, ou seja, um grau muito extremo, sabe? Muito forte. Imediatamente ali eu já iniciei os primeiros socorros ali, o primeiro atendimento ali, para poder tentar inibir, né? Dar um pouco mais de conforto para ele, porque eu tinha sido 4 dias que eu tinha sido picado pela cobra, eu estava numa situação bem deplorável ali no mato ali, né? Então, eu fiz o melhor que eu podia ali para poder estar ajudando ele, né? O biólogo e veterinário com mais de 25 anos de experiência, acha pouco provável que Cícero tenha sido picado por uma surucucu. Ele acredita que o trabalhador possa ter se confundido com outra espécie, uma jararaca, por exemplo. Eu brinco com isso. Eu acredito de milagre? Não. Mas eles existem? Existem. Então, eu não posso afirmar, né? Falar, não, dizer que certeza, por quê? Mas eu acho muito, mas muito improvável que ele tenha 4 dias sobrevivido sendo picado por uma surucucu. O especialista diz que uma picada de surucucu provavelmente resultaria em pouco tempo de vida à vítima. Acho muito mais provável que ele foi picado aí por uma jararaca. Depois de receber os primeiros socorros dos brigadistas, Cícero foi levado para o hospital mais próximo. O lavrador foi carregado numa rede, já que não havia a possibilidade de um resgate por helicóptero. Ele ficou internado e não corre risco de morte. Tá, gente? Brigadão, um abraço para o pessoal do Ivano e para todos que ajudou. De coração. Uma verdadeira história de sobrevivência. Cícero foi ajudado, mas gratidão maior vem dos brigadistas, que lutaram para salvar uma vida. Para a gente é satisfatório, né? Porque para começar se trata de uma vida, né? De uma pessoa. Aí é muito emocionante a gente fazer um trabalho desse. A gente faz com alegria, né? Estou vivo, milagre de Deus. Tchau. Tchau. Tá aí uma linda história contada. Parabéns a toda a equipe da Record, que se esforçou muito para conseguir realizar essa reportagem. Teve gente querendo atrapalhar, mas não conseguiu, graças a Deus. Olha, 27 quilômetros andaram na mata para o resgate e com cobras pela canela. Olha, esse pessoal, parabéns para esses socorristas. Cátia Ruções, Iara, Fabi, Cris Skaff, o nosso repórter. Quem que fez a edição dessa reportagem, Claudinha? O nosso querido Dirceu Neto completo. Toda a equipe, o pessoal se dedicou, porque isso está acontecendo lá no Amazonas. A gente conseguiu buscar todas as informações e preparar essa reportagem. O Balanço Geral faz reportagens especiais todos os dias. Tenho o maior orgulho dessa equipe. Eu sou chato, eu fico pedindo, eu quero fazer, eu quero trazer o melhor para você aqui. E a gente não, se a gente não vier aqui para fazer o melhor, eu nem venho. Eu nem venho, eu não é, Lombardinho. Para fazer o mesmo ou não? Para fazer o mesmo, não vai ficar. Não, não, a gente tem que fazer o melhor. E a Cláudia, a Ed, a Renatinha, que estão no comando aqui, estão tocando o barco. A gente está fazendo o melhor, Celso também, toda a nossa equipe.